Pessoal, nesse vídeo eu vou falar as 4 lições do Marcos Lamento Buchecha, certo? Quem não conhece o Marcos Buchecha, pô, se você é do Jiu-Jitsu, eu acho muito difícil você não conhecer o cara é molândia do Jiu-Jitsu, pô, ele ganhou o primeiro título mundial dele em 2012 e de lá pra cá acumulou 13 títulos mundiais na faixa preta, certo? Sem contar as faixas coloridas, mas o cara é molândia do Jiu-Jitsu indiscutível que agora tá fazendo sua carreira no MMA, né? Tá invicto no MMA, certo? Então bora lá. Pessoal, a primeira, lembrando, essas dicas eu peguei lá no site da Grace Mag, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link completo. Eu peguei só 4, as que eu acho mais importantes, mas se você quiser ver a matéria completa eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, certo? Vamos lá. A primeira, ele fala a persistência. Ó, eu vou ler aqui o que ele falou sobre isso. A verdade é que o sucesso no Jiu-Jitsu vem com horas acumuladas no tatame Para ter gás e resistência no Jiu-Jitsu, a preparação física ideal é mesmo treinar Jiu-Jitsu Claro que a preparação física ajuda muito e é uma ferramenta auxiliar e tanto em especial para lutado profissional Mas o que realmente vai deixar você com um pulmão blindado com aquele gás no tanque para aguentar o ritmo até o fim, capaz de fazer 10 minutos de porrada é mesmo o seu treino no tatame Talvez o maior inimigo do praticante que quer ter um gás interminável seja a pressa Você tem de botar na sua cabeça que não vai chegar lá de um dia para o outro Não será um caminho fácil nem rápido Cara, isso aqui é muito verdade Tudo que ele falou Porque, pô, se você quer ficar bom no Jiu-Jitsu, tem que treinar Jiu-Jitsu Não, tipo, preparação física é uma a mais para te ajudar no Jiu-Jitsu Musculação, funcional, específico para o Jiu-Jitsu Também há pressa, não pode ter pressa em querer chegar logo, querer evoluir muito rápido Beleza, você tem que buscar evolução Mas não pode pensar que é uma coisa que vai ser do dia para a noite É até um processo, tá bom? Vamos para a próxima dica Pessoal, a próxima é foco Vamos lá Meu treino tem a periodização de toda certinha São 12 semanas cumprindo tudo no esquema rígido Sem distrações É por isso que me sinto tão bem lá dentro da pirâmide É importante ainda treinar com sabedoria Não há dia de ir à academia somente Eu costumo fazer muito treino específico Para lapidar uma técnica Bastante treino saindo de posições ruins Bastante rola e porrada contra oponentes duro Essa é a minha receita para chegar aos campeonatos E conseguir ter um bom desempenho Cara, isso aqui é muito bom Ele tem um planejamento certinho Como já de se imaginar Um cara que é profissional Ele tem uma cartilha certinha para seguir Mas é que você vê que tipo Não é coisa boa Ele segue um plano certinho Com a equipe dele, né? De treino, preparação física Lutro de estourinho de chocolate também Alimentação, né? Melhor dizendo Ele sempre faz um treino pegado Para chegar bem na pirâmide Confiante Então ele tem um planejamento certinho Isso é muito legal Certo? Vamos para a próxima A próxima é consistência Vamos lá Eu diria que ganhar um mundial de juízo Não é a tarefa mais árdua Dureza mesmo é voltar lá com a mesma chama E ganhar seu segundo mundial E vejo que muitas pessoas Fora eu dentro da academia Não percebem isso Conquistam algo E acham que já chegaram no topo do mundo Aí é fácil perder e dividir seus objetivos Ficar até mesmo desmotivado Meu desafio é me manter lá no topo Certo? Cara, é uma coisa também muito importante Porque tipo Pô, você chegar no campeonato Se ser campeão mundial Não é tão difícil, pessoal Certo? Você pode fazer uma preparação boa Tá motivado Chegar lá e ganhar Mas o difícil é você chegar no próximo ano E ganhar o segundo O terceiro O quarto O quinto E assim sucessivamente Porque boa Você acaba tipo Pô, já ganhei isso Muitas vezes você fala Perdeu falta durante o treino Entendeu? Então sempre é bom Esse lance Você se reinventar Realmente é algo que faz Porque aí Você vai estar querendo evoluir E ganhar os campeonatos Mas eu quero falar aqui Difícil é você chegar no topo É se manter lá no topo Imagina aí tipo Ele ganha o primeiro título mundial Beleza Mas imagina quando foi difícil Ganhar o segundo O terceiro O quarto O quinto Até ganhar os três Que eu falei Que ele ganhou na faixa preta Isso é que é difícil Entendeu? Então, pô Tem que ter essa constância Entendeu? Mesmo com as dificuldades Com as preocupações Limitações que você pode ter Você tem que ter essa constância Para chegar no seu objetivo Tá bom? Então vamos para o próximo Estudo Certo? Ó Nas palavras dele Se você quer ser lutador Isso quer dizer se desafiar É preciso se viver Em situações adversas Perseguir o sufoco Decifrar o xadrez do jiu-jitsu Na situação Na situação de perigo Para isso Você tem realmente Que esquecer seu ego Não ligar para Não ligar para Bater Não é batucar no caso Não ligar para a vaidade Pode perguntar Qualquer um que treina comigo Sou um dos caras Que mais apanha na academia Que mais é finalizado nos treinos Não ligo Desde a faixa azul Isso nunca foi problema para mim Sempre detecto Ao perder no treino Como posso corrigir minhas falhas Em pé Por cima Por baixo Tudo Cara Isso aqui também é muito importante Ele estuda o jiu-jitsu Pô Você vê que é um cara Porque ele é 13 vezes campeão mundial Mas ele não tem ego Muitas vezes ele vai lá na academia Se testa Pô O cara pegou essa porção Eu errei aqui Eu tenho que ajeitar aqui Para não errar na próxima Isso eu acho muito importante Isso é uma coisa que até eu faço Meus treinos Eu sempre digo Quando eu vou para a competição Eu ganho Beleza Ganhei Eu vou voltar para a academia Treinar mais forte E a professora Eu já sou bom Mas se eu perder Eu não vou ficar Eu sou ruim Não sei o que Não Eu vou ver Que eu perdi na luta Chegar na academia Vou treinar Para não cometer esse mesmo erro Na academia No próximo campeonato Nos próximos treinos Por que pessoal? Porque aí você evolui Certo? Você tem que ver o que você errou Para você ajeitar E possivelmente Virar um ponto forte seu Você trabalha na academia De seu erro Para não cometer mais esse erro Tá bom pessoal? Então são cinco lições Do multicampeão mundial Barros na mesa Bochecha Se você não conhece ele Vou deixar aqui embaixo Alguma biografia sobre ele Conhece ele um pouquinho Ele é uma lenda do jiu-jitsu Que fez a transa para o MMA Está em um monte de championships Se não me engano Agora na organização Está invicto, né? Então é isso aí Se você for ter gostado do vídeo Lembrando Se inscrever no canal É muito importante Se inscreve no canal Ativa o sininho Fortalece muito Também todos os patrocinadores Que apareceram durante o vídeo Está aqui na descrição Vai lá, dá uma moral Estão sempre me ajudando Nas 13 competições Então é isso aí galera Tamo junto Usss E aí E aí